Então pessoal, aqui gravando um vídeo aqui, né pessoal, me cobrou muito aí a questão do 4 em 1 Eu gravei outro vídeo lá, dirigindo Voyage, mas eu não foquei tanto aqui Aí eu tô aqui rodando a... já são 179 km já, desde que eu abasteci O ponteiro mexeu, já foi-se embora um quarto, né? Um quarto de combustível do Voyage foi embora Pra mim tá praticamente a mesma coisa, porque antes ele fazia a mesma meta Consumia por volta de 180 km a 190, um quarto de combustível, né? E aqui eu tô descendo, o carro tá meio inclinado, então a Voyage não tá tão alinhada Com relação a consumo, se andar de boa, queria explicar isso, talvez eu não expliquei em outros vídeos Que o carro permanece praticamente igual Isso não, no trajeto aqui ó, 2000 RPM, de boinha 80 km Apesar que agora pra ele manter uma velocidade da via de 80, eu não preciso forçar tanto o carro, tá vendo? O ponteiro tá bem próximo de 80 e eu tô a 2000 RPM Se eu quiser afundar a mão um pouquinho pra ele ficar em 2000 mesmo Aí ele vai manter lá, 2000 RPM Opa, carro do lixo Aí ó, ele vai manter ó, tá vendo? Antes eu tinha que dar mais um pouco Mas é pouca diferença, né? Na rotação mais alta Fica melhor pro carro desenvolver Até porque eu tô com a ligada, eu roubo um pouquinho da potência do carro Tá vendo? Ó, descendo Na descida, quando eu embalo, ó, fica até melhor Tô sem acelerar o carro, ele vai embora, tá vendo? Nesse momento aqui o carro economiza Então, dá pra economizar fazer uma meta boa com 4 em 1? Dá Ah, mas porque tem gente que diz que o 4 em 1 gasta O 4 em 1 gasta se você for fazer estripulia com 4 em 1 Ou seja, você tá de boa aqui, agora você quer andar Ó, voltou uma quarta Ou até uma terceira mesmo Voltei aqui uma quarta porque aqui não é via pra correr Nem, na rua não é pra correr, beleza galera? Ó Pisei, voltei, tá vendo? Acelerei Aqui o consumo é, se eleva E nem tanto Porque eu não Não Acelerei demais, né? Só fui, ó Acelerei até 2.500 RPM Ainda tá bom Pra ele Até 3.000 RPM o carro não fica gastão não Agora, deu os 3.000 RPM pra cima Você irá esticando marcha O carro fica gastão, pô Aqui, o carro trabalhando livre Livre e solto, tá vendo? 2.000 RPM Ele trabalha mais suave Tá vendo? Porque aqui tem que manter a tensão E lembrando que em nenhum momento eu saio correndo com o carro Só apenas mostrando a desenvoltura do carro pra atingir a velocidade da via Aqui eu já vou reduzindo Tá vendo? Quinta marcha Só o cheiro do acelerador Eu vou rapidinho aqui parar o carro E vou conectar o car scanner pra mostrar aqui A média de consumo do carro Rapidinho eu vou parar aqui Tá vendo? Vou parar bem aqui na Pronto, pessoal Tá aqui Tô parado agora Vou arrancar com o carro aqui Vocês podem ver aí a RPM Vocês podem ver o consumo de combustível Você pode ver o consumo instantâneo de combustível Aí, ó 12 Pessoal, tá aqui Tô parado agora Vou arrancar com o carro aqui Vocês podem ver aí a RPM Vocês podem ver o consumo de combustível Você pode ver o consumo instantâneo de combustível Aí, ó 12 Vão olhando aí Mesmo que eu não posso ficar verificando Porque tá gravando a tela do meu aparelho Então, ao mesmo tempo, eu tô filmando aqui com a câmera aqui Na cabeça aqui Consumo instantâneo de combustível Se o carro andar muito abaixo de 2 mil Olha que o consumo aumenta Tá vendo, ó Tá vendo? Aí eu tenho que fazer o quê, ó Acelerar o carro Passou de 2 mil Chegou perto de 2 mil A média dele melhora Foi pra 12 E agora eu peguei uma subidazinha aqui Tá vendo, ó Quando eu afundei o pé mais, ó Ele vai só pra 10 Tá vendo, ó Agora é uma subida Tô pegando uma subida aqui 2 mil RPM 13 Tá vendo, ó Toda vez que eu dou uma acelerada a mais O carro, ele Tende a A média Melhorar, né Mas aqui, como esse computador de bordo Ele não é tão Não é tão preciso O ideal é mesmo Você abastecer Você encher o tanque Rodar Depois abastece E divide pelo A quilometragem que você rodou Eu ainda não pude fazer isso Mas eu vou fazer Também, caso ainda tá caro Eu também não tô mais enchendo o tanque do carro Tá topado Enchi o tanque dia desse aí Pra fazer um Negócio de uma semana Rondei com o carro E o combustível E consumiu Aí vocês podem ver Que eu tô me aproximando De 200km Desde o último abastecimento Como eu tenho a moto Eu não vivo só com o carro, né Aí, ó Varia muito Tá vendo, o computador de bordo Ele varia muito 6 Ó, peguei uma subida de novo Tentasse uma rampazinha Subida Aí eles Muda de novo 8.2 10 Tá vendo, ó Tá vendo Vocês podem ver aí Na tela do K-Scanner Eu até coloquei ele Na horizontal Pra gravar direitinho Bom, amigos É isso aí Eu tô filmando aqui o K-Scanner Filmei durante esse tempo Que eu tava falando Mesmo que eu tava filmando aqui Aí agora, ó Vou voltar aqui Uma marcha Pra desenvolver mais, ó Eu tô muito abaixo da Da RPM, ó 16.2 15.2 A 2.500 RPM Tá vendo Vão olhando aí Beleza Que eu não posso Ficar Verificando Porque tá gravando A tela do meu aparelho Então, ao mesmo tempo Eu tô filmando aqui Com a câmera aqui Na cabeça aqui Consumo instantâneo De combustível Se o carro andar Muito abaixo de 2.000 Olha que o consumo aumenta Tá vendo, ó Tá vendo Aí eu tenho que fazer o que, ó Acelerar o carro Passou de 2 Chegou perto de 2.000 A média dele melhora Foi pra 12 Agora eu peguei Uma subidazinha aqui Tá vendo, ó Quando eu afundei o pé mais, ó Ele vai, ó Sobe pra 10 Tá vendo, ó Agora é uma subida Tô pegando uma subida aqui 2.000 RPM 13 Tá vendo, ó Toda vez que eu dou Uma acelerada a mais O carro, ó O carro, ele Tende a A média Melhorar, né Mas aqui como esse computador de bordo Ele não é tão Não é tão preciso O ideal é mesmo Você abastecer Você encher o tanque Rodar Depois abastece E divide A quilometragem que você rodou Eu ainda não pude fazer isso Mas eu vou fazer Também a gasolina tá caro Eu também não tô mais Enchendo o tanque do carro Enchendo Tá, topar Enchir o tanque Dia desse aí Vai fazer um O que? Negócio de uma semana Rondei com o carro E combustível E consumiu Aí vocês podem ver Que eu tô me aproximando De 200km Desde o último abastecimento Como eu tenho a moto Eu não fico só com o carro, né Aí, ó Varia muito Tá vendo o computador de bordo Ele varia muito 6 Ó, peguei uma subida de novo Então a sua rampazinha Subida Aí ele Muda de novo 8.2 10 Tá vendo, ó Tá vendo Nem que vocês podem ver Aí na tela do K-Scanner Eu até coloquei ele Na horizontal Pra gravar direitinho Bom, amigos É isso aí Eu tô filmando aqui O K-Scanner Filmei durante esse tempo Que eu tava falando Eu tava filmando aqui Aí agora, ó Vou voltar aqui Uma marcha Pra desenvolver mais, ó Eu tô muito abaixo Da Da RPM, ó 16.2 15.2, ó A 2.500 RPM E o carro tá nessa Nesse consumo aí, né 1.6 Tá preparado agora Então não dá pra reclamar Quando tá em trecho urbano, pô Já era O consumo vai lá pra cima Agora na estrada Um forte abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, obrigado Fui!